E estamos de volta, são 11 horas e 47 minutos e você que está querendo uma receita super saudável, legal para a família, para poder trazer aquela saúde, fica de olho no nosso quadro Menu Saudável. E o Carlinhos está gaiato hoje, a gente está aqui preparada de luva na mão para poder fazer a nossa receita. Então hoje a gente vai fazer um tabule, sem pepino, porque Ed, como eu, também não gosto de pepino. Pois é, gente, eu vou estar fazendo aqui um tabule bem gostoso aí para você estar também fazendo em casa, né, para você ter mais saúde, como a Márcia falou. E aí, gente, a gente não vai optar... O que é tabule? Então, tabule, gente, é uma salada feita com farinha de kibe. E que tem origem? Tem origem vegetal, ela é super rica em fibra, ela é muito cheia de fibra. Mas é uma comida árabe, né? Uma comida árabe. Ela é uma comida árabe que muitos restaurantes árabes usam essa saladinha. A gente pode dizer que esse trigo integral aqui, é um trigo integral. Ele tem propriedade de proteína? Ele tem proteína? Tem proteína, mas o maior nutriente dele é a fibra. É a fibra. Ele é muito rico em fibra. Então você que tem constipação, tem dificuldade ao banheiro, é bom comer fibra. Prisão de ventre. Prisão de ventre. Aí você já pode, então, né, tá cuidando aí desse caso. E com o que que come? Grigadinha. A gente, você pode estar comendo, né, com um peixe, né, um peixe, um filézinho de peixe. Pode estar comendo com um filé de... O que você, né, come. Carne de soja, grigadinha. Normalmente lá a gente come, é, com comida mais, né, outros... Com salada. Com salada, é. A gente pode dizer que é uma salada. É uma salada. Tá bonita, tá na categoria de salada. Tá na categoria de salada que você pode estar comendo, tá bom? Ele é muito gostoso também, uma pastinha, né, um hummus, que normalmente come. Sim, muito bom. Mas lá na casa de vocês... Hummus é uma pasta também de origem árabe, feita com alho e limão e azeite. E aí lá na casa de vocês, vocês podem estar colocando aí com o que você tem em casa, mas é bom a gente acrescentar então essa salada que é super nutritiva e saudável e fácil de fazer, gente. Tá bom? Vocês vão fazer então... Antes nós vamos mandar um beijo, né, Márcia? Vamos mandar um beijo rapidinho pra Suelen. Cadê a foto da Suelen, que é a sobrinha do... Sandoval. Do seu Sandoval, que trabalha lá com a Ed, lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. A Suelen, coisa mais linda do mundo. Suelen, pelo amor de Deus, a gente não manda esse beijo, acabou-se o mundo, hein? Hum! Márcia, Suelen! Um beijo! Lembrando que essa semana eu devo voltar lá na Ed também, vou pedir pro Sandoval te levar lá pra gente se abraçar, se beijar e bater foto. Isso mesmo. Toda essa receita tá lá no nosso Facebook, no nosso Instagram. As quantidades ideais, né, essa que você tá vendo aqui, que dá essa quantidade, tá? Então fica ligado aí na receita que tá lá no nosso Facebook e no Instagram. Então, gente, a dica é você compra a farinha de quibe e você vai colocar de molho com um pouco de água. Márcia, tem que cobrir, tá? Vai cobrir a farinha de quibe e depois você vai escorrer e já vai usar. Tem água, tem que tá quente, tá? Você utiliza uma água quente. Pra deixar de molho. E coloca de molho. Já tá aqui de molho, já escorriu minha farinha de quibe e agora eu vou fazer então a saladinha. Gente, super fácil, como eu falei. Tá aqui o triguilho, né, que é a farinha de quibe, que eu chamo de triguilho também, Márcia. E aí você vai pegar e vai acrescentar os ingredientes que normalmente a gente usa, que é tomate, pepino, mas aí hoje eu não quero usar o pepino, que eu sou um pouco parecida com a Márcia nesse caso aí. Não gosto. Não gosto muito de pepino, eu vou utilizar aqui o tomate, tá bom? Nós vamos utilizar aqui o tomate, já tá picadinho. Nós vamos utilizar cebola picada também, tá? Cebolinha, cebola normal mesmo, cebola da gente picadinha. Eu vou estar utilizando aqui o cheiro verde, tá? O cheiro verde. O cheiro verde que é a mistura da cebolinha com o coentro, tá? Vou estar colocando aqui também o hortelã, que dá um gosto super especial nessa receita, gente. O hortelã, olha, eu vou estar colocando aqui o hortelã, já tá picadinho. Então, como eu falei pra vocês, é uma receita super prática, super fácil de fazer. E agora um limão espremido aqui, um limão bem grande espremido, nós vamos colocar aqui nessa saladinha. Fica uma delícia. Essa saladinha é uma saladinha refrescante, por causa da presença do hortelã e do limão. Então, ela fica bem adequada com o nosso tempo, com o nosso clima, que é um clima muito quente. E é uma boa opção pro fim de semana, pra você que tá na dieta e uma dieta saborosa, viu? É verdade, gente. Super gostosa e super fácil de fazer, né? Tá todo mundo aí pegando direitinho, né, gente? Olha como é fácil. Agora eu vou finalizar aqui, ó, com um pouquinho de sal. Sal rosa do Himalaia. Que é pra poder, a gente, pra ficar gostosa a nossa saladinha. E aí, o azeite, né, gente? Extra virgem. Tem que ter um azeitinho. A gente coloca aqui, ó, bastante azeite que fica super gostosa. É, eles estão perguntando lá de dentro... Sim. Que se pode jogar um frango desfiado aí. Olha, pode. Se você come o frango desfiado, pode fazer que fica gostoso. Quem come frango desfiado pode colocar. Olha, com, né, com, tipo, um peito de frango, olha essa saladinha com peito de frango e um arrozinho, né? Olha, gente, vai ficar bem gostosa aí na sua casa, eu tenho certeza. Olha a pergunta que acabaram de jogar aqui no meus peitos, Ed. Isso, essa pergunta é a pergunta da pessoa que tem o paladar pervertido. Pode jogar shark aí dentro? Pode jogar. O que você comer, você vai inventar, né? Mas, originalmente, o tabule é feito somente com esses ingredientes aqui, tá? Mas você pode fazer aí a sua salada diferentona. Até que, enfim, veio uma pessoa com um pouco de sensatez e não com paladar pervertido, Ivan Nascimento, e me perguntou, posso jogar um queijinho? Queijo fica uma delícia. É, fica muito bom. Mas, Ivan, que gosta de fazer umas misturas, né, bem pervertidas, coloca card shark e tal e tal. Fica legal também, mas acho que combina mais com queijo, não combina? Que é mais suave. Combina, combina um pedacinho de queijo com alho, né, Márcia? Acho que vai ficar bem legal e até mesmo a apresentação fica bonita. Posso colocar aqui um pouquinho? Pode, amiga, pode colocar. Diretor, eu posso experimentar? O que vem depois aqui? Pra poder, eu vou saber se eu posso experimentar pra ver como é que ficou aqui a receitinha da Ed. Olha, gente, essa saladinha você faz aí dia de domingo pra comer, né, em casa. E aí é uma receitinha mais saudável que, com certeza, vocês vão gostar muito. Olha, eu gosto de tudo que tem vinagrete, tudo que tem essa composição de tomate com alho, com cebola e cheiro verde, eu adoro. Quando ela fez guacamole aqui, eu também adorei que guacamole é uma comida de origem mexicana. Isso mesmo. Feita com abacate, limão e tem o mesmo tempero, assim, põe tomate, põe a cebola e o cheiro verde. Fica uma delícia. E aí, Márcia, gostoso, né, Márcia, essa saladinha. E é super rica, gente, super nutritiva, porque ela tem aí, né, o quibra, a farinha de quibra, que é super cheia de fibra. Gostosinha, né, Márcia? Uma delícia, uma delícia, adoro. Tudo que é comida natural pra mim, já desce, desce redondo. Desce bem. Você que ligou durante o programa, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso agora premiado. Lembrando que onde é que fica o Ed Sabor Natural, faz o convite pra todo mundo? Então, gente, olha, o Ed Sabor Natural fica lá na Avenida Maripiranga, número 54, lá no Adrianópolis, bem pertinho já do Bolevar. Nós funcionamos de domingo a sexta, final de semana também nós estamos funcionando com pizza, hambúrguer, tudo sem nada de origem animal. Super preparado, com muito carinho, com muito amor pra você e a sua família. Então vocês podem ir lá, vocês são nossos convidados. E lembrando que lá também tem empório pra você que vai lá, vai almoçar e ainda vai comprar alguma coisa lá pra você. Olha só, gente, rapidinho, daqui a pouco eu volto aí contigo, Ed, pra gente fazer o sorteio do nosso agora premiado. Mas agora, a gente mostrou o Vitor Gouveia numa manifestação dos familiares do personal trainer Dário, que foi assassinado no último dia 7. Você tá acompanhando as fotos dele aí. As investigações continuam em andamento e eles falaram sobre o doutor Orlando Amaral, que é o responsável pelas investigações desse crime contra o doutor Dário. Nós mantivemos contato com a assessoria da polícia, mantivemos contato com a assessora Lana, pra saber se a gente tinha condições de conversar com o doutor Orlando Amaral, pra saber em que pé que tá as investigações, sabendo a gente que tem muitas informações que são sigilosas pra poder manter o inquérito policial e pra que não se afaste ali a autoria, né, pra que não assuste o autor desse crime. Doutor Orlando Amaral está na linha, vai conversar comigo agora. Oi, doutor Orlando Amaral, bom dia. Bom dia. A gente acabou de ouvir aqui a manifestação dos familiares do personal trainer Dário, que tá reclamando uma posição. Como é que tá a investigação pra se chegar à autoria e à motivação desse crime do personal trainer Dário? O caso tá sendo investigado aqui pela nossa delegacia, desde que o fato aconteceu. Atendemos o local do crime, já ouvimos nesse carro, ouvimos acho que mais de uma dezena de pessoas nesse caso. O caso não tá parado, entenda mesmo. É um caso complexo, né, pela, 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 a forma que se envolvendo aí a vítima da vítima, a vítima da vítima, né, dos relacionamentos que ele andou tendo aí, a coisa, como já foi dito, bem direcionada pra questão passional, mas também existem outras linhas de investigação, mas também existem outras linhas de investigação, mas não estamos descartando nenhum, de forma que o caso planejamento não foi o preciso e nem será o preciso. Tem vários, então, paralelamente, né, a gente não sei se um tem finalidade entre os outros, ou se tivesse uma reflexão ou não, foram feifados e todos a gente vai trabalhando paralelamente. Mas, repito, o caso tá sendo investigado, é um caso mais complexo do que os outros, mas que as investigações continuam e não vai parar não, vamos chegar no... Doutor Orlando, o senhor falou sobre crime passional, então ficou confirmada essa informação de que realmente era um crime passional? O senhor pode responder? Não, não é uma confirmação, é uma linha de investigação. Ok. Mas já tá confirmado, por exemplo, que ele não tinha nenhum antecedente criminal e que esse crime não tem nenhum caso, assim, com o cometimento de outros crimes, por exemplo. Isso aí tá confirmado, né? Não, ele não assinar a confirmação nenhuma de participação dele em nenhum outro tipo de crime. Mas quem não tem mais uma ou duas linhas de investigação, estão sendo vistos, mas que não podem ser divulgadas no momento, para não ter indicado. Sim, a gente entende isso. Muito obrigada, doutor Orlando Amaral, por ter atendido a nossa ligação, por ter falado conosco aqui do programa da comunidade, porque eu sou só uma interlocutora, a gente sabe que tem toda a equipe, todos os telespectadores do programa. A gente agradece muito a gentileza de ter falado conosco. Viu, doutor Orlando? Ok, vamos falar sempre com a entenda e esclarecer. Repito, o caso está em andamento e não está parado em ano. Tá bom, muito obrigada. 11 horas e 59 minutos, eu já sabia que esse caso não estava parado. A gente sabe que a equipe de investigações da delegacia especializada em homicídios e sequestros, da polícia civil, né? A gente sabe que eles têm muitos outros casos, mas que, obviamente, não estava parado, não. A gente sabia disso, tá? Muito obrigada, doutor Orlando, que entrou em contato. A gente espera que o mais rápido possível se pegue o autor desse homicídio, porque ele, sim, é que é um bandido. 11 horas e 59 minutos, a gente muda de assunto. Você que está acompanhando o programa da comunidade, deixa eu trazer para você aqui que o Emerson Santos está lá no Santa Luzia. Tem vinheta, diretor? Posso chamar a vinheta do Na Minha Casa Agora? Na Minha Casa Agora, no ar. Não, né? Vamos lá com o Santa Luzia, com o Emerson. Vamos lá para o Santa Luzia com o Emerson Santos, que vai trazer alegria para a gente do Na Minha Casa Agora. Emerson. Oi. Oi, Márcia. Tudo bem? Pois é, estamos ao vivo aqui do Prós-Amin do bairro da Santa Luzia. Os moradores estão aí nos seus apartamentos. Daqui a pouquinho eu vou invadir algum desses apartamentos aqui, levando muitas delícias. Agora a pergunta é a seguinte. Pega a Rui. Come here, please. Márcia, você já brincou disso aqui, Márcia? Alô, Ivan. Já brincaram disso aqui, ó? Já? A Márcia tem cara que brincava disso aqui, viu? E também tem um outro brinquedinho aqui também, ó. Márcia, você já brincou disso aqui também, ó? Olha só. Isso aqui, ó. Você já brincou disso aqui, ó? Será, Márcia? Ei, Ivan, também? Alô, Alassi! É isso aí. E eu estou aqui, ó. Os vizinhos aí, os telespectadores do programa da comunidade estão todos aqui, porque daqui a pouquinho nós temos muitas delícias do bolo caseiro e também do café da Anaísa. E aí tem o nosso amigo ali que está fazendo... O que peixe é esse, meu amigo? Curimatá. Hã? Curimatá. Curimatá. Mas chamo de curimatã, mas é curimatá. Curimatá. Tá certo. É recheadinha? É recheadinha. Recheadinha? Mentira. Sério? É sério. É, não. Só está com sal. Hã? Só está com sal. Só está com sal? Pega, Rui! Cadê? Vamos mostrar aqui. Cadê? Vamos mostrar aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que delícia. Burbulha, burbulha. Olha aí, ó, burbulha. Alô, povo! É uma delícia! Como é o seu nome? Valdemir Queiroz. Valdemir Queiroz. Valdemir Queiroz, seu Valdemir Queiroz. Então fica ao meu lado aqui pra gente chamar um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta no programa da comunidade. Tá bom, obrigado. Então fala assim, intervalo comercial. Intervalo comercial. E daqui a pouco a gente volta.